E aí, gente? Mais um videozinho aqui de árvore no meu canal. Esse vídeo é bem rapidinho, eu não ia nem fazer esse vídeo, mas eu estou fazendo questão de fazer para vocês verem que tudo dá para se reaproveitar. Olha só, esses pedaços de arame aqui, tem vários pedacinhos aqui, que foram sobras, que às vezes você está fazendo uma árvore e você tem que podar, você tem que fazer sobra. Então eu tenho aqui 15 centímetros, tenho 20, enfim, tem vários, vários e vários. E o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo árvores com essas sobras. Deixa eu pegar aqui, vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Olha só, eu estou fazendo aqui duas técnicas bem interessantes. Primeiro, o que eu fiz aqui? Deixa eu pegar aqui, que agarrou uma na outra. Bom, olha só, aqui é uma árvore, eu estou fazendo a folhagem, e aqui é uma outra árvore, então eu também vou fazer a folhagem. Tudo isso com sobras, tá? Tudo isso com sobras. Eu fui aqui intercalando, fui colocando aqui, percibam que essa parte aqui, essa parte é uma sobra maior, e essa parte aqui de baixo é uma sobra menor, que depois eu coloquei aqui por fora. Bom, a ideia é fazer o quê? Ir acrescentando, eu vou unir essas duas aqui, essas duas raízes, né? Isso aqui é uma técnica também que vocês podem fazer. Vocês podem fazer duas árvores por fora, depois acrescentá-las, uni-las pela raiz. Então, o que eu vou fazer? Já fiz aqui elas num estilo mais plana, né? Quando, claro, que eu vou mostrar o resultado para vocês. E eu posso acrescentar mais para cá, mais para cá, enfim. Posso colocar uma subindo um pouco mais. tudo utilizando, né, as sobrinhas, ó, que você, às vezes, corta e joga fora, tá? Então, assim, nada, nada vai para o lixo. Dá para você reaproveitar. Então, não jogue fora as suas sobras, tá? Eu vou agora mostrar o resultado final, né? Vou gravar um pouquinho fazendo aqui a folhagem de verde. Estava até pensando em fazer essa de verde e essa aqui de outra cor, mas não sei. Ainda vou ver ainda como é que vai ficar, tá bom? E também a técnica, ó, que você pode unir as raízes aqui, né? E você faz aqui duas árvores separadas, né, tranquilamente. Então, é isso. Vou deixar vocês assistindo aí. Não deixe de curtir o vídeo, dá aquela curtida, deixa aquele comentário para dizer o que você achou, tá? Lembrando, se você quiser comprar fios de cobre, fio de alumínio esmaltado, fale comigo, que a gente vai conseguir aí um preço legal, tá? Só me chamar ou no WhatsApp, né, ou pelo Instagram, arroba viniart. Então, é isso. Assistam aí. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, fiz questão de mostrar para vocês aqui, ó, as minhas sobras aqui, ó. Eu já separei um mocado. Aqui você ainda pode fazer ainda com essas que estão aqui, né? Tem umas bem pequenininhas, ó. Aí não vale a pena fazer, tá? Se você tiver umas sobras aqui de 15 centímetros, dá para você fazer tranquilamente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora, ó? Separei aqui um pouquinho, né, para a gente unir lá junto com aquela, né, que eu mostrei no início do vídeo, ó. Então, aqui você... Ó, vocês estão vendo que tem aqui irregulares, ó. Tem umas que estão mais compridas, outras menores, não tem problema, tá? Por quê? Porque a gente vai juntar lá com as outras, né? Então, aqui, ó, eu vou... E outra coisa, né? Esse tipo de árvore pequena só serve para você acrescentar a folhagem por fora, né? A folhagem colorida. Então, se você quiser ainda fazer folhagem com esse pedacinho aqui, não dá, tá? Essa aqui é só para você poder fazer as folhagens ainda por fora, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, rapidinho, ó. Esse arame aqui, gente, ele é um alumínio, tá? Um alumínio utilizado em cerca, né? Em cerca elétrica. Ele é rígido, tá? Ele não é um alumínio tão maleável. Então, se você é iniciante e ainda vai fazer o seu... Vai começar a fazer as suas árvores, Eu aconselho a utilizar um arame mais maleável, tá? Esse aqui, se eu não me engano, ele é número 20 ou 21, ó. E ele é bem rígido, tá? Ele não é tão grosso, mas mesmo assim ele é rígido, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Fiz o tronco, tá? Essa parte aqui, eu vou começar a fazer uma arvorezinha, né? Como se ela estivesse brotando aqui. Uma coisa interessante é, tente dividir em par, tá? Esse lado aqui deixar em par e esse lado aqui deixar em par. Por quê? Porque quando você for acrescentar as folhas coloridas, É interessante que você tenha um par, né? Pra você botar aqui as duas, tá? Ou você pode também botar uma isolada. Então, aqui eu tenho, ó, dois, quatro, seis, oito, nove, dez, né? Aqui eu tenho dois, quatro, seis e sete. Ou seja, né? Não vai casar. Não tem problema ficar com um número aqui ímpar, né? Como eu falei, você pode acrescentar aqui uma folhagem separada, tá? O que eu posso fazer é distribuir, né? Aqui tem sete, eu vou jogar mais um galhozinho, mais um fio pra cá pra ficar oito. Ficar um pouquinho mais grosso, tá? Aí aqui você vai agora, né, distribuindo, ó. Eu vou apertando. Lembrando, né? Isso aqui é nível bem iniciante. Eu não ia nem fazer esse vídeo, mas vamos lá. Fiz aqui pra cá e pra cá. Que agora eu começo a puxar alguns galhos, né? Aqui eu sei que tem nove, né? Tinha dez. Aqui eu sei que tem nove. Então, eu vou puxar cinco pra um lado e quatro pro outro. Né, ó. Aqui, ó. Dois, quatro. Bem fininho, tá? Por quê? Porque vamos agregar lá aquela outra, né? Que eu falei, que eu mostrei no início do vídeo. Tá, ó. Puxei um pra cá. Aqui eu entorto um pouco mais. Tá? Lembrando, como essa árvore é muito fininha, né? Você não vai conseguir fazer muito aquela coisa que sempre falo. Seguir a anatomia da árvore, né? A árvore, ela vem grossa, né? Aqui do tronco, né? Aqui seria o tronco. E ela vai afinando na distribuição. Então, quando você faz uma árvore muito fina, né? Você não consegue muito fazer essa distribuição. Porém, como eu tô falando, se você não conseguir fazer, acrescente outras raízes aqui, outros galhos, né? Outras árvores pra você fazer um pouco essa distribuição. Eu posso acrescentar outras raízes aqui, como eu falei no início do vídeo, né? Posso botar outras árvores aqui. Tá, ó. Então, aqui eu puxei dois galhos um pouquinho mais grossos. E aqui eu posso, ó. Posso vir mais um pouquinho pra cima. Posso agora, como aqui tem dor, né? Puxo dois galhos finos pra cá. Ó, dois galhos pra cá. E dois galhos pra cá. Lembrando, quanto mais fio, mais volumosa vai ficar a sua árvore, né? Ó, sobrou aqui a ponta. Eu vou cortar. Vou cortar. E vou abrir. E vou abrir esse daqui também. Então, aqui já vai entrar dois fios coloridos, né? Pra eu poder fazer a folhagem. Aqui também. Tá? Ficou em V. Vamos abrir pra cá também, ó. Vou puxar pra cá. Esse aqui vai ficar número ímpar. Mas não tem problema. Eu vou apertar um pouco mais. Eu vou trazer um pouco mais pra cima. Ó. Tá? Lembrando, gente. Tá vindo vídeo. Tá vindo curso online aí comigo. Tá? Pra quem tiver interesse. Né? Tem coisas que eu ainda não expliquei aqui. Então tá vindo curso aí comigo. Tá? Pra quem quiser fazer se aprimorar, né? No nível um pouco mais avançado. Ou nível iniciante. Eu estarei disponibilizando o curso aí com preços bem acessíveis. Pra quem quiser fazer online aqui. Através de vídeo, né? Vídeos... Vídeos... É... E aqui, né? Então aqui eu tenho um Vzinho. Ó, um V. O solitário que a gente vai colocar. E o outro V. Ó, já temos aqui, ó. Os raminhos nascendo, ó. Ó, os raminhos nascendo. Tá? Agora eu vou abrir pro outro lado. Esse outro lado tá com oito. Então aqui eu posso jogar quatro pra um lado. E quatro para o outro lado. A gente faz uma distribuição mais certinha, né? Ó. Tem quatro aqui? Tem. Lembrando, ó. É sempre... Se você tiver algum... Algum fio escapando pro outro lado. Você conserta, né? Joga pro lado certo. Ó. Sempre apertando, né? Como se tivesse o galho. Como se tivesse dando corda pra ele dar aquela... Aquela... Formato de galho, né? O galho crescer... É... Ondulado. Ó. Tô dando como se tivesse dando corda, ó. Então eu fiz aqui. Aqui eu vou distribuir, né? Tem quatro. Vou distribuir dois pra cada lado. Tá? Dois pra cá. E dois pra lá. Ok? Beleza? Vou podar. Deixa um dedo mais ou menos. Pra você poder acrescentar aqui a outra, né? Ó. Um dedo mais ou menos. Mesma coisa pra cá. Então aqui. Essa sozinha aqui... Não vai fazer muita diferença. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vou acrescentar na outra. E vocês vão ver a diferença que vai dar. Fiz aqui. Vou podar. Vou podar. Vou podar. Vou podar. E vou podar. E vou podar. Então, ó. Ficou os rãos, né? Os galhos. E aqui a gente... Se você quiser fazer uma raiz... Né? Ó. A raiz pode ser uma raiz grossa. Até porque a gente vai acrescentar na outra. Tá? Então, ó. Vou fazer uma raiz bem grotesca mesmo. Porque ela não vai aparecer. Como eu vou colocar ela no vasinho... Né? Ó. Perceba que, ó. Aqui no meio, ó. Tem os ramos... Que estão curtos da sobra, né? Os ramos, não. Os fios, né? Então, não tem problema. Que não vai aparecer. Vai ficar aqui pra baixo. Tá? Não tem problema nenhum. Ela vai entrar aqui no meio, ó. Tá? Ó. Então, ela pode ser menor. Não tem problema nenhum. Tá? Você... A gente faz o galho. A gente faz a raiz. E encaixa aqui dentro dessa. E quando a gente for fixar no vaso... Ela vai estar aqui no meio. Ah! Eu posso... Eu posso... Posso muito bem também... Acrescentar só nessa aqui, ó. Venho aqui. Acrescento ela. Ó. Posso fazer isso. Né? Ó. Faço a amarração aqui nela. Né? Ó. Travo ela aqui. É porque assim não vai dar pra vocês verem direito. Mas eu posso travar ela aqui também. Ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Então, esse vídeo é pra vocês verem quanto que dá pra você fazer aqui só com as sobras. Né? Você pode aproveitar e fazer uma árvore grande só com sobras. Você pode ir subindo. Ó. Eu posso entrelaçar aqui, ó. Ó. Esse é o que eu tô fazendo agora. Eu posso entrelaçar aqui no meio dessa. Né? Só amarrar aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela saindo da raiz. Vindo aqui dentro da raiz. Tá? Vou fazer assim. Ó. Como se ela estivesse ainda aqui. Pra isso, eu preciso primeiramente ajeitar essa aqui, né? Aperto. Posso apertar mais um pouco. Fazer ela ficar um pouco mais comprida, né? Tá? E aqui embaixo eu faço a parte de raiz, ó. Pego aqui. Aí, aqui não tem muita regra. Você pega aí uma 3, 4, 5 fios, né? Até porque depois a gente vai podar isso aqui também. Tá? E vamos travando aqui a nossa... Fazendo a nossa raiz. Gente, mais uma vez, aproveita pra curtir aí o vídeo. Né? Dá aquela... Dá aquela moral aí. E aí, pessoal? Tô aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Aqui, ó. Da árvore que eu fiz, né? Com as sobras... É... Dos fios, né? Vocês viram aí. É... E eu coloquei aqui numa pedra, ó. Isso aqui é um quarto verde. Né? E deu... Ficou bem interessante, ó. Coloquei aqui uma folhagenzinha verde em cima. E aqui a gente tem duas árvores, ó. Em cima de uma pedra. Com as sobrinhas, né? Da... Dos fios, né? Que a gente costuma jogar fora. Então, essa dica é pra você reaproveitar os pedaços. Bom? Essa pedra aqui, se você tiver interesse, né? Em comprar pedras. Eu vou deixar aqui... Quem me forneceu essa pedra foi meu amigo Guilherme, lá de Minas Gerais. Ele trabalha distribuindo pedras para todo o Brasil. Vou deixar o WhatsApp dele na descrição. Entre lá em contato com ele. Fala que viu aqui no meu canal que ele vai te dar um descontinho bem legal. Eu tenho outras pedras que ele me mandou. Eu vou gravar mais vídeos aí com as pedras, tá? Então, um videozinho rapidinho, ó. Só pra vocês terem uma ideia de como fica. Depois eu vou colocar uma foto aqui bonita, né? Mas você... Você... Você passa a perceber que dá pra reaproveitar. E se você trabalhar com uma pedra, com uma madeira, fica bem legal, né? Então é isso, gente. Aqui, ó. Como é que ficou? Uma outra observação é... Se você que tá assistindo o meu vídeo tem interesse em encomendar qualquer árvore comigo, me procura no Instagram ou pelo WhatsApp. É só entrar no nosso grupo lá e me chamar, tá? Que a gente faz árvore também sobre encomenda. Então é isso, gente. Muito obrigado aí por assistir mais esse vídeo e assistir até o final. E até o próximo vídeo aí com mais uma árvore. E até o próximo vídeo.